Olá gente, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui me preparando para o meu primeiro plantão de final de semana, tô me arrumando, eu sempre me arrumo, então tô indo com uma roupa bem, tipo, tô de leg, opa, desculpa aí vocês caíram, tô de leg regatinha porque tenho que colocar aquela roupinha de centro cirúrgico por cima e aí não vale a pena ir com uma roupa assim e eu tenho preguiça de tirar, então eu sempre vou com uma roupa que eu possa colocar a roupinha por cima, assim. Então sempre, né, sempre que eu tenho que usar essa roupinha de centro cirúrgico, que já aconteceu outras vezes, né, durante a faculdade. Esse é o meu primeiro plantão de final de semana do sexto ano, na minha faculdade a gente não tem plantão 100% noturno, sabe, que você fica a noite inteira, meu Deus, que saco isso, né, e você fica a noite inteira no hospital. A gente só tem plantão até as 10 da noite, que é meu caso hoje, eu vou ficar da 1 da tarde até as 10 da noite no hospital, e amanhã de manhã eu também tô das 7, vocês vão cair de novo, gente, não aguento isso. Eu tô das 7 a 1 também, então esse final de semana eu vou levar vocês comigo, né, vamos ver se eu consigo fazer um vlogzinho legal. É isso aí, galera, daqui a pouco a gente se fala. Tchau, 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 tchau. Gente, o vlog mais fácil é da história dos vlogs. Mas tá tudo bem. A gente ficou bastante tempo meio ocioso, mas quando nasceram os nenéns, não sei muito o mesmo tempo, nem é o tempo de pensar. E tem muita coisa de computador pra preencher, muita coisa, muita coisa. Então, outra hora, outra hora, a hora que eu chegar em casa, eu converso com vocês, amanhã tem mais também. Eu ainda fico aqui até as 10, ainda é 7.30. Mas até que o tempo passou rápido, bem tranquilo. Vou pra examinar o neném, vou pra beber parto e tudo mais. Então é isso aí, né? Bom, gente, enquanto eu tô preparando uma cesárea, eu vim correndo aqui com o meio só. Porque você vai ficar muito tarde pra comer e eu não gosto. Então eu tô comendo aqui rapidão, porque eu trouxe uma marmitinha. Olha, minha marmitinha. E já vou ter que voltar. E já vou ter que voltar. Oi, minha marmitinha. Então já tô em casa, nossa, tomei um banho. Tô indo dormir, porque amanhã, às 7 horas, começo novamente. Tô bem cansada, mas foi muito bom. O estágio... Gente, tô podre. O estágio foi na pediatria que eu tô passando agora. Então foi sala de parto e eu amo sala de parto. Foi muito legal. Apesar de não ter tido muitos nascimentos. Teve prematuro, teve pós-termo, teve termo, teve muita coisa. Tipo, teve todos os tipos de nascimento, assim. Durante o dia tinha eu e mais dois doutoranos, uma residente e um staff. E agora, de noite que eu fiquei, só tinha eu e mais duas staffs. Né, isso é bem bom. Todo mundo é bem legal. Os pediatras tão legais, tudo em geral. Falou, aqui quer ser pediatra, né? Então, é isso aí. Boa noite, até amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom, estou indo para o segundo dia do plantão. O meu segundo plantão. Plantão. Plantão, né, pai? Hoje, ontem eu fiquei só na sala de parto. Hoje eu estou, tenho que passar visita no alojamento. E depois ir para a sala de parto. Então, vai ser um pouco mais agitado do que ontem. Porque tem que ir olhar os menés todos que nasceram. E os que tem que dar alta. Então, vai ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais de coisa para fazer, burocrática principalmente. E eu estou bem cansada. E eu não sei se eu estou ficando doente ou se foi do ar-condicionado. Estou com dor de garganta, mas... Sobrevivendo. Né, pai? Isso. O papai está me levando. Para o coleginho. Para o coleginho. E depois a minha mãe vai me buscar. Do coleginho. Do coleginho. Sim. Então, é que a mente, meu horário é das sete da manhã à uma da tarde. Tomar meu chazinho no carro. E é isso aí. Tudo escorrendo por aqui ainda. Acabei de terminar de passar as visitas. Demorou bastante, porque tinha bastante paciente. Tinha quinze. Eu acabei atendendo dez. E a outra menina cinco. Por questão de que foi rolando e deu o que fazendo. E agora eu vou ficar aqui na sala de parto até uma hora. E aí, fim de plantão. Eu vou contar para vocês mais. Eu vou parar para contar. Porque ele está super corrido. Não tem tempo para nada. Agora eu vim aqui no conforto trocar de roupa. Colocar roupinha. De centro cirúrgico. E guardar meus tetos também. Que aqui não pode usar. Porque eu não gosto da meus tetos. Corriga, hein? Bom, eu sei que tem muita gente que não gosta. Que eu fico explicando. Mas eu gosto de explicar. Porque eu acho importante vocês entenderem um pouco também. Como é a rotina. O que acontece. Ah, caiu a minha garrafa. Como é que é a rotina. Como que acontece. O que acontece e tudo mais. Então, meu plantão foi sábado da uma da tarde às dez da noite. Como eu falei, não tem plantão noturno. E domingo das sete às uma da tarde. Geralmente os horários nossos são assim, intercalados. Então, o horário que eu não fui tinha outros doutorandos. E assim por diante. Quando você fica de plantão à tarde e à noite. Você fica na sala de parto. Que a sala de parto é onde nascem os nenês. E você vai fazer aquela primeira avaliação do bebê. Colocar o nenê no pele a pele com a mãe. Se tiver com algum problema na hora do nascimento. Você vai ajudar a fazer reanimação neonatal. Todas essas coisas. Aí, se... E... Deixa eu ver se tem a mesma coisa. E aí, você fica ali. Tem outros doutorandos. Tem residente. Tem preceptor, staff. Que é o pediatra em si. O neonatologista. E eu amo. Eu acho o máximo. Como eu falei. Teve todo tipo de nascimento. Teve tudo. Teve aquelas coisas de SUS. Com problema de vaga. Teve de tudo. De tudo. De tudo. De tudo. E é muito legal ver a rotina do serviço. Realmente. Conhecer o trabalho de todo mundo também. E saber um pouco mais do que eu quero fazer da minha vida. Que eu quero ser pediatra. Então, também tem bastante contato com a pediatria em si. Que é maravilhoso. Aí, quando você está de... Isso, se você está de plantão, tarde e noite. Quando a gente está de plantão de manhã. A primeira coisa que a gente vai fazer. É passar as visitas no alojamento conjunto. O alojamento conjunto é o lugar. Onde ficam a mãe e o neném internados no mesmo quarto. Que isso é um dos passos para estimular o aleitamento materno. Dos passos do Ministério da Saúde. Do Hospital Amigo da Criança. Que, no caso, a maternidade Arcivagas é um Hospital Amigo da Criança. Então, é alojamento conjunto. Aí, a gente passa no alojamento conjunto. Os autorandos só passam nos de primeiro dia. Ou seja, eu passei nos que nasceram no dia anterior que eu estava de plantão. Então, eu vi vários bebês que eu ajudei a nascer. Vamos dizer assim. Eu atendi eles no outro dia. Aí, a gente faz coisa de carteirinha. Exame físico. Toda a evolução dos nenéns. E tem também sempre o residente e o preceptor que estão ali para ajudar a gente. Como eu falei, foi super corrido. Quinze nascimentos parece pouco. Mas, depois, para avaliar no outro dia é bastante. Já teve dias com mais já. Já teve dias com menos também. Então, foi uma média ok. Mas, como a gente estava em duas doutorandas. Um dos doutorandos não veio. Infelizmente, faltou. Ou, eu não sei se no final de semana são só dois. Mas, enfim, não sei. Eu acho que são só dois no final de semana. Acabou ficando um pouco corrido. Mas, deu tudo certo. E, depois que você termina as visitas, você volta para a sala de parto. Aí, quando eu voltei para a sala de parto, ainda fui para mais uma cesárea e um parto normal. E, como a maternidade que a gente está é referência de vários locais do estado. Vem gente do estado inteiro, de Santa Catarina inteiro. Ter neném ali. E aí, fica bem corrido mesmo. Porque atende bastante gente. Mas, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo do meu primeiro plantão. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui embaixo me contando, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.